Gêneros, beleza galera? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e vamos falar Que Spatista realmente revelou o spoiler de Ligadores 4 É como se um pirata tivesse tido um bebê com um anjo Galera, você já sabe, começa esse vídeo já levitando o like e se inscrevendo nesse canal se você é novo Porque a gente vai ter que falar sobre isso, cara Não tem jeito, sem contar que saiu um vídeo novo lá no canal de vlogs Eu estava aqui feliz, editando o vídeo pra amanhã e me deparo com milhares de pessoas na internet Falando que Dave Batista revelou um spoiler de Vingadores 4 Aí você vai me perguntar, mas Gabriel, por que que revelou um spoiler? Cara, essas pessoas estão falando que Dave Batista está soltando um spoiler Porque ele vai ser demitido pela Marvel em Guardiões da Galáxia 3 Porque ele queria o James Gunn pra dirigir o filme Eles não vão chamar o James Gunn Aí cancelaram o Guardiões da Galáxia Aí agora estão querendo demitir o Dave Batista porque ele queria o diretor Tá, vamos esclarecer essa história Porque, é, essas pessoas têm algum probleminha aqui Você está bocejando? No meio de toda a minha explicação? É sério? Você ouviu o que eu disse? Parei de ouvir depois que disse que tinha um plano O Marombado está zoando com a minha cara, hein? Você pode sair procurar na internet Pra descobrir o que o cara falou E ele falou o seguinte Em uma entrevista pra um site O cara pergunta que vários atores que fizeram Guerra Infinita Ficaram surpresos com o final do filme Aí ele pergunta o que ele achou disso Aí ele falou assim Que agora toda essa relação delicada de Guardiões da Galáxia 3 Vai ficar difícil de saber o que vai acontecer no futuro Mas ele diz assim Que ele está tranquilo Porque este ano Ele já regravou várias cenas Para Vingadores 4 E ele gostou muito dessas cenas E espera que os diretores Possam usar essas cenas em Vingadores 4 E que ele está vivo no filme Obviamente Mas para pra pensar Mas gente Qual que foi o spoiler? Porque eu já sei tudo Foi isso Basicamente o autor falando Que ele regravou algumas cenas pra Vingadores 4 E que ele está vivo Aonde tem spoiler nisso, meu amigo? Aonde tem? Todo mundo já sabia disso Pra você que acha Que as pessoas que evaporaram Com o estralar no dedo do Thanos Realmente morreram E não vão voltar à vida Cara, que mundo que você está vivendo Aonde isso é um spoiler Na boa Homem-Aranha morreu Oh meu Deus No exato momento Ele está gravando cenas Para Homem-Aranha longe de casa Homem-Aranha 2 Que vai se passar depois de Vingadores 4 A Dara Negra 2 Já foi confirmado Doutor Estranho 2 Já foi confirmado Estavam gravando Guardiões da Galáxia 3 3, 2, 1 Go! Isso é um spoiler? Não, não é Eu precisava falar isso Porque cara Isso não é um spoiler Clica aqui Para ver os outros vídeos do canal Que estão muito bons E é Vingadores Guerra Infinita Foi regravado Clica aí para assistir Um beijo nessa bunda